A Agência do Trabalhador de Maringá tem a média de 800 vagas de trabalho semanais em diversas áreas profissionais. A tendência é que no mês de novembro e dezembro o número de oportunidades de emprego dobre por conta do comércio maringaense. Fluxo de pessoas, movimento comercial e cargo horário de trabalho aumentam a oportunidade para pessoas que querem trabalhar. Olha, esse ano, por incrível que pareça, ainda o comércio não abriu essas vagas temporárias. E nós ainda continuamos com em torno de 900, 1000 vagas oferecidas em vários setores. Inclusive tem vaga para vendedor interno, que eu acredito até que seja para o final do ano, que as empresas contratam para dar um treinamento para esse pessoal para chegar de novembro, dezembro, a pessoa está bem adaptada dentro da empresa para poder atender bem o seu cliente. Empresas que trabalham com calçados, confecções, móveis e eletro são as principais contratadoras. Oportunidades são oferecidas a quem tiver força de vontade e capacitação para conseguir o emprego. O final do ano está chegando aí, que é a melhor época de vendas para o comércio. Então a gente tem que ter uma equipe preparada, né? Então tem que contratar mais vendedores, mais pessoal para o crediário, tem que estar uma equipe mais preparada para receber o nosso cliente, que é o nosso patrão aí, né? Muitas vezes a falta de capacitação profissional e força de vontade de quem consegue oportunidade de trabalho são fatores que atrapalham a proposta de emprego. Eu acho que o principal é a força de vontade. Então a pessoa ser bem simpática, né? Ter vontade de aprender, né? Então aí já é meio caminho andado. Enquanto isso, as vagas permanecem no padrão, de 800 a 1.000 oportunidades de trabalho. A indústria continua contratando em Maringá. Acredito que a partir do mês de novembro, dezembro, principalmente do dia 1º de dezembro, que aí sim é o contrato temporário por 15 dias, 20 dias ou 30 dias, aí que se torna contrato temporário. Porque os demais hoje, esse contrato fica naquele contrato de experiência. Mas eu acredito que para dezembro em diante nós vamos ter sim oportunidade de vagas temporárias aqui.